Em 1970 o Deep Purple lançou uma pedrada chamada Wim Rock E a partir de então a banda ficou mais conhecida no cenário fonográfico da época Agora o grande desafio era se manter entre as bandas mais faladas E não virar uma banda de um único sucesso E essa é a missão do próximo álbum chamado Fireball Lançado em 1971 Que vamos falar agora em mais um vídeo produzido pelo canal Flog Rock Saudações galera aqui quem fala é Pablo Sato E só vou dar dois recados bem rápidos e indolor O primeiro é o de sempre Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos E assim nos incentiva a continuar com este projeto Isso ajuda demais E o segundo recado é uma recomendação de banda Que no caso é a Noturnal Noturnal é uma banda brasileira Traz um metal progressivo de qualidade E recentemente lançou um novo videoclipe Com a participação do lendário baterista Mike Portnoy Então fica aqui a minha indicação para conferir esse vídeo E talvez conhecer a banda caso nunca ouviu falar deles E sinceramente essa será uma grande oportunidade para ter o primeiro contato Se curtiu confira o trampo dos caras nas plataformas de streamings que tem por aí Tem material deles nas redes sociais E enfim A minha missão aqui é divulgar para vocês Mostrando um pequeno trecho para te incentivar a pelo menos escutar algumas músicas da banda Recados dados agora sim Chega de rolar Prepara o santo graal E vamos nessa Após o lançamento do icônico álbum In Rock Em 1971 Old Purple se estabeleceu e manteve sua mesma formação Com Ian Gilliam nos vocais Hit Blackmore nas guitarras Roger Glover no baixo John Lord nos teclados E Ian Face na bateria Durante a turnê do In Rock já estavam planejando o próximo álbum Dando início às gravações em setembro de 1970 E terminando em junho de 1971 Porém antes do lançamento do álbum eles lançaram um single Que foi a Strange Kind of Woman Essa música não fez parte das sessões de gravação do novo álbum Porém ela fez bastante sucesso E foi inserida na versão americana e canadense de Fireball E por falar em Fireball né Em julho de 1971 Foi lançado o novo álbum Fireball nos Estados Unidos E em setembro do mesmo ano O mesmo álbum Só que algumas alterações Foi lançado no Reino Unido A grande diferença entre as duas versões Está na terceira faixa E eu já vou chegar lá O álbum foi o primeiro em que o Deep Purple Trabalhou após estabelecer sua carreira com o In Rock Que havia sido um sucesso comercial e de crítica Permanecendo nas paradas por mais de um ano Por causa disso O grupo tinha uma demanda contínua por shows ao vivo O que começou a afetar a saúde dos membros da banda O tecladista John Lorde sofreu problemas nas costas O baixista Roger Glover teve problemas de estômago Que o impediram de se apresentar ao vivo em algumas ocasiões Por exemplo Mas além disso teve algumas divergências musicais Por exemplo O guitarrista Rich Blackmore queria concentrar mais o som Num hard rock E acreditava que o sucesso do grupo se devia em grande parte a ele Isso levou a um conflito crescente com o cantor Ian Gillum E o relacionamento entre os dois começou a ficar tenso E foi o início de uma rusga na formação da banda Digamos assim Que isso iria gerar um certo problema no futuro não tão distante Mas sobre o álbum Ele começa com a faixa título A própria Fireball Essa música é caracterizada por um riff de guitarra poderoso Em uma atmosfera energética Fireball é uma música rápida e cativante Que estabelece o tom para o restante do álbum E em seguida temos a música No 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 É uma faixa com uma batida animada E uma abordagem mais direta ao rock Com destaques para os vocais de Ian Gillum Já a terceira faixa na versão do Reino Unido E que se estabeleceu no mundo todo É a música Demons Lie Demons Lie é uma música mais sombria e atmosférica Com letras enigmáticas e um groove contagiante Já na versão americana A terceira faixa é o single Já mencionado Strange Kind of Woman Bom, na versão de streaming Pelo menos o álbum Fireball É da versão do Reino Unido E a música Strange Kind of Woman É uma faixa bônus Mas, digamos que ela é a quarta faixa Podemos encaixá-la ali mais ou menos, né? De qualquer maneira, ela pertence ao álbum Bom, agora fechando o lado da bolachona Temos a música Anyway's Down Essa é uma faixa mais leve e divertida Com um toque de humor nas letras E uma melodia cativante Agora iniciando o lado B da bolacha Temos a música The Mirror The Mirror destaca-se pela habilidade do baterista Iron Pace Com uma sessão de bateria destacada no meio da música Ela apresenta também riffs de guitarras poderosos e um ritmo envolvente Já a penúltima faixa temos a música Fools Fools é uma música melódica com um refrão marcante e letras reflexivas E encerrando o disco temos a música No One Came No One Came Ela encerra o álbum com maestria Com uma nota forte E também apresenta uma abordagem mais pesada E uma performance vocal do Iron Gilly de tirar o fôlego Fireball foi lançada após o grande sucesso comercial do álbum anterior O Winrock, conforme já falei Isso ajudou a solidificar a posição do Deep Purple Como uma das principais bandas de rock da época O álbum recebeu críticas geralmente positivas E foi bem recebido pelos fãs Embora não tenha alcançado o mesmo nível de sucesso comercial que o seu antecessor Musicamente Fireball mostra o Deep Purple Continuando a explorar e desenvolver o seu som característico de hard rock e heavy metal Com destaques para os virtuosos solos de guitarra de hit Black Mary E os poderosos vocais de Iron Gilly Fireball foi um pouco ofuscado pelo álbum em rock E ficou mais ofuscado ainda pelo seu álbum que sucedeu O poderoso Machine Head Porém, é um excelente álbum Mas teve o azar de ser um disco que sucedeu um álbum de sucesso comercial E que antecedeu talvez o seu maior disco de sucesso Mas, convenhamos, não existiria um Machine Head Se Fireball não fosse lançado para refinar o som da banda Que por falar em Machine Head Esse será assunto para um próximo capítulo Então é isso galera, espero que tenham gostado E novamente peço a sua inscrição para não perder os próximos vídeos E incentivar a gente a continuar com este projeto E se chegou até aqui, comente a palavra Fire Assim, ajuda no engajamento do vídeo No mais, eu vou ficando por aqui Falou e até breve